Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Primeira vez aqui? Então, já clica nesse botãozinho vermelho aí pra se inscrever, deixa o sino na opção todas ativadas pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui. Também deixa o seu like, gente, aí que é pra fortalecer o meu trabalho, pra que a plataforma entenda que o meu conteúdo é relevante e assim posso estar enviando para muito mais pessoas aí esse passo a passo maravilhoso. Pra você que estava procurando um centro de mesa ou um tapetinho redondo fácil, delicado, mimoso, fofinho, você chegou no vídeo certo. Tenho certeza que você vai amar esse centro de mesa aqui, como eu já falei que também pode ser um tapetinho redondo, você pode fazer um joguinho de banheiro dele sim, pode usar como você achar melhor, tá bom? Gente, eu utilizei a cor, a linha Diamante aqui, da Textil São João, tá? Essa linha é 100% algodão, essa cor é a cor 10, tá? E também usei a Multicolor, também da linha Diamante Textil São João e essa cor aqui é a cor 16. Utilizei a agulha 3,5, tá? Você vai precisar de uma tesourinha também para os arremates, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Eu espero que vocês tenham o mais clara possível, tá? Pra que vocês venham estar entendendo direitinho essa aulinha. Olha como ele ficou bonitinho, né? Ele ficou medindo 57 cm de diâmetro, tá? E pesou apenas 274 gramas de fio, tá bom, gente? Lembrando que as minhas etiquetas, gente, são lá do Mala Gabi Oficial, tá? Se você tem interesse, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, vai estar o link do Instagram deles lá, você pode estar chamando as meninas lá, a Letícia, elas terão o maior prazer em atender-os. E também temos o patrocínio aí de Vera Cruz Aviamentos aqui em Florianópolis, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês gostem. Se fizeram os meus trabalhos, não esqueça de marcar a arroba trecos e trecos underline, que eu amo ver aí os trabalhinhos de vocês. Também temos um grupo no Facebook, o link também estará na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Beijo no seu coração aí, boa aula. Ensinam meu anel mágico dessa forma, é a forma que eu mais me adaptei, tá? Então, eu pego e coloco a agulha aqui por baixo, trago esse aqui por baixo, dou uma laçadinha, trago por cima, dou uma torcidinha, né? Trago aqui e fecho a minha correntinha, tá? Então, eu vou fazer aqui... Um total de vinte e quatro pontos altos. Então, a minha primeira correntinha aqui, essas duas correntinhas já contam como o primeiro, tá? A partir daqui, eu vou colocar aqui dentro desse anel. Vinte e quatro pontos altos, tá? Agora, eu vou fechar aqui um pouco mais o meu anel, puxando por esse fiozinho aqui, tá? Esse menorzinho, a gente puxa ele, não precisa fechar por um todo, tá? Porque ele não fecha mesmo por um todo. E agora, a gente vai continuar aqui. Vamos pegar aqui na terceira correntinha que a gente fez pra dar altura do nosso ponto alto, ó. Contando de baixo pra cima, uma, duas, na terceira. Vamos introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, está finalizada aqui a nossa primeira carreirinha. Dá uma ajeitadinha, ele vai ficar meio desengonçadinho, se arruma, tá? Agora, nós vamos subir aqui... Uma, duas, três correntinhas pra dar altura... Na verdade, é quatro correntinhas pra dar altura do nosso ponto alto duplo, ó. Dei duas laçadas na agulha, e no próximo ponto alto, eu pego o ponto alto, tiro duas laçadas, e tiro duas, e mantenho duas na agulha. Laço duas vezes novamente, vou aqui no próximo ponto alto, e repito. Tiro duas laçadas, tiro duas laçadas. Dessa forma, a gente tem três pontos altos duplos fechados juntos. Feito isso, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e novamente, vamos repetir. Sem dar nenhuma correntinha de espaço, vamos repetir aqui o processo, ó. Próximo ponto alto, percebam que eu não tô dando correntinha de espaço. Um, dois, agora eu tiro todos de uma vez só. Tá? Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. E novamente, eu vou repetir aqui o processo, tá? Você vai fazer isso até ficar com oito, você vai ficar com oito motivos de três pontos altos duplos fechados juntos. Então, ficamos aqui com os nossos oito, né, motivos. Fiz as cinco correntinhas. Agora, a gente vai fechar bem em cima aqui, ó, desse primeiro, tá? Ó, a gente vai fechar bem aqui em cima. Com ponto baixíssimo. E aí, está finalizada aqui a nossa carreirinha. Feito isso, vamos subir uma, duas, três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. No mesmo lugar, vamos colocar mais um ponto alto. Uma correntinha, vamos laçar nosso fio. E agora, a gente vai contar aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha. Nós vamos colocar aqui três pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Os três juntinhos aqui na mesma argolinha, ó, tá? Uma correntinha de espaço. Novamente, aqui em cima desses pontos altos que a gente fechou junto, dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha. Contamos. Uma, duas. Na terceira correntinha, a gente coloca três pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. E repetimos aqui os três pontos altos juntos bem em cima dos motivos da carreira anterior, tá? Essa vai ser a didática dessa carreira. Faça aí. Se você perceber que o seu trabalho tá meio que querendo repuxar, pode colocar duas correntinhas aqui ao invés de uma, tá? Faça aí, eu já volto. Então, chegamos aqui ao final da carreirinha, dei minha correntinha de espaço, eu vou contar de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira correntinha. Eu introduzo a minha agulha. Bem aqui em cima e fecho com ponto baixíssimo. Vou levantar aqui novamente as correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, tá? Do lado, eu coloco, repito ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha novamente e nesse ponto alto à frente aqui, eu vou colocar dois pontos altos juntos. Então, um. Dois. Próximo ponto alto, eu repito. E no último ponto alto da carreira anterior aqui do motivo de três, a gente repete o aumento, tá? Aumento é colocar dois pontinhos juntos em um único ponto de base da carreira anterior, tá? Então, é no primeiro e no último a gente vai colocar dois. Mais uma correntinha e aqui eu repito ponto sobre ponto. Um ponto pra cada. Então, um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma correntinha. E agora, eu repito o motivo no qual eu quero que cresça, né? Então, trabalhando aqui os aumentos. Então, nós vamos trabalhar assim, dessa forma. Pela carreira todinha. E quando chegar aqui, eu volto com vocês. Chegamos aqui ao final da carreirinha. Dei aquela correntinha de espaço normalmente. Vamos fechar novamente. Uma, duas, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Fechou, já sobe as três correntinhas pra dar a altura do seu ponto alto, ou duas, né? Conforme você usa. Eu costumo usar duas, mas neste trabalho eu percebi que ficou mais legal com três, tá? Agora, eu coloco novamente uma correntinha. E eu vou continuar aqui, colocando aqueles aumentosinho no início e no final desse motivo, ó. Dois pontos altos juntos. E aí, eu repito ponto sobre ponto, ó. E no último, eu coloco aumento de novo. Dois pontos altos juntos. Uma correntinha. E eu volto aqui a repetir essa duplinha, né? De pontos altos aqui. Dois pontos altos juntos. Uma correntinha. E agora, eu vou trabalhar o motivo maior novamente, tá? Então, observem aqui, gente, ó. Iniciamos com três. A segunda com cinco. Terceira com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Sempre aumentando aí, um no início e um no final. Essa vai ser a mudança aqui de mais três carreiras, tá? Você vai trabalhar essa carreira aqui e mais três dessa mesma forma. Sempre colocando o aumento no primeiro e no último. E aí, eu volto aqui com vocês novamente pra nós darmos continuidade. Não vou gravar com vocês, porque é só repetição. Lógico, você vai ficar com números maiores aqui a cada carreira que você for crescendo. Aqui tá com sete. É... A próxima vai ficar com nove. A próxima com onze. Aumentando de dois em dois pra cada um desses motivos aqui maiores, tá bom? Repetindo os dois pontos altos juntos e repetindo aqui as correntinhas. Eu já volto. Então, gente, já fiz aqui as minhas seis carreirinhas aqui, né? A partir daqui. E a gente ficou com treze pontos altos aqui para cada um desses motivos, tá bom? Fechei com ponto baixíssimo e vamos continuar a partir daqui novamente, tá? Então, uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do nosso ponto alto. E mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas pra dar espaço aqui, tá? Vamos voltar aqui em cima desse ponto alto e vamos colocar um ponto alto. Tá? Então, três correntinhas pra dar a altura do ponto alto, mais sete correntinhas. Agora, a gente faz uma correntinha. Vamos laçar o nosso fio e aqui nesse primeiro ponto a gente vai colocar um ponto alto. Mas não vamos terminar ele. Vamos laçar o fio e no mesmo lugar... Vamos repetir aqui um ponto alto sem terminar. Manter na agulha. Laçamos o fio e agora no próximo ponto alto... Novamente, ficamos com três alcinhas na agulha dos pontos altos e a alcinha que vem aqui da correntinha. Agora, nós vamos tirar todos de uma vez só, tá? Uma correntinha, duas correntinhas. Próximo ponto alto, vamos repetir. Não terminamos, laçamos o fio e o próximo ponto alto. Agora sim, a gente tira todos de uma vez só. Uma correntinha, duas correntinhas. Laçamos o fio e vamos repetir no próximo ponto alto à frente. Um ponto alto sem terminar. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto. Próximo ponto alto. Tá? Tiramos tudo. Colocamos duas correntinhas. Laçamos o fio e vamos repetir. Um ponto alto sem terminar. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, chegamos aqui, ó. Temos só dois pontos altos. Então, a gente vai repetir o aumento. Um ponto alto sem terminar. E neste último ponto alto, a gente coloca dois pontos altos sem terminar no mesmo lugar, ó. Como a gente fez no primeiro. Uma, duas correntinhas, tá? Então, percebam, gente, ó. Que a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco motivos de três pontos altos fechados juntos, tá? Sendo que o primeiro motivo, a gente respeita o aumento e o último também, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos laçar o fio, vamos colocar um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto. E agora, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos laçar o nosso fio, vamos vir no próximo ponto alto. Vamos colocar um ponto alto. Tá? Ficamos com um V aqui novamente. Agora, de novo, duas correntinhas e vamos repetir aqui o que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, tá? Um ponto alto sem terminar, no mesmo lugar a gente repete. E no próximo ponto alto, o terceiro ponto alto aqui do nosso motivo. Fechamos todos juntos. Uma, duas correntinhas. Próximo, tá? E assim por diante. Essa vai ser a didática dessa carreirinha, eu quero que vocês façam, vamos trabalhar aí. E ao finalizar essa carreira, eu estarei aqui com vocês para finalizar essa e iniciar a próxima, tá bom? Então, chegamos aqui ao final da nossa carreirinha, tá? Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez pra dar altura do nosso ponto alto. Contando de baixo para cima, ó. Uma, duas, três. Introduzimos a agulha. E aí, puxamos o fio, passamos por dentro da laçada que está na agulha com ponto baixíssimo. Já vamos entrar aqui dentro desse espacinho aqui, ó. Também com ponto baixíssimo. E a partir daqui, eu vou levantar quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Essas quatro correntinhas vão equivaler a um ponto alto duplo, tá? Vão da altura a um ponto alto duplo. Então, vou laçar o meu fio por duas vezes dessa forma. E vou colocar dentro desse V aqui, mais oito pontos altos duplos. A gente precisa ficar com nove pontos altos duplos, tá? Então, laça a agulha duas vezes. E vai fazendo dessa forma até você ficar com nove pontos altos. Então, eu tenho três, nove pontos altos duplos. Agora, uma correntinha de espaço. Vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui, ó. Nesse espacinho aqui, tá? Vou trabalhar da mesma forma, tá, gente? Ó, três pontos altos fechados juntos. Do mesmo jeitinho. Agora, fecha tudo junto. Uma, duas correntinhas. Novamente, no próximo espaço. Um, dois, três. Fecha tudo junto. Uma, duas correntinhas. Novamente, próximo espaço. Um, dois, três. Fecha tudo junto. Uma, duas correntinhas. E o próximo espaço. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Uma correntinha. E agora, a gente ficou com quatro motivos. Carreira anterior, tínhamos cinco. Agora, ficamos com quatro. Uma correntinha. Vamos laçar o fio aqui por duas vezes na agulha. E vamos repetir aqui no próximo espacinho. Novamente, os nove pontos altos duplo. Um, dois, tá? Até ficar com nove. Depois, uma correntinha de espaço. E aí, continua fazendo esses motivosinhos aqui, que são as diminuições, tá? Então, a nossa carreirinha será baseada nessa didática. Se você perceber que vai ficar repuxando demais, você pode pôr duas correntinhas aqui na saída do leque, tá? Aqui, coloque duas. E aqui, antes de entrar, coloque duas. Tá bom? Então, bora aí, trabalhe sua carreira. E eu te espero aqui pra finalizar essa e iniciar a próxima. Então, chegamos aqui ao final da carreirinha, ó. Já fiz a minha correntinha. Vamos fechar na primeira, segunda, terceira, na quarta correntinha que a gente fez pra dar altura do ponto alto duplo. Com ponto baixíssimo, tá? Vamos novamente subir aqui uma, duas, três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E mais uma pra espaço. Agora, nós vamos repetir aqui um ponto alto pra cada um desses nove pontos altos, só que agora com uma correntinha de espaço, tá? Nove pontos altos, uma correntinha. E agora, vamos continuar aqui fazendo as diminuições desses motivos aqui de três pontos altos fechados juntos. Dois. Três. Fechamos juntos. Uma, duas correntinhas. Vamos para o próximo. Um. Dois. Três. Fechamos juntos. Uma, duas correntinhas. Novamente. Um. Dois. Três. Fechamos juntos. Uma correntinha de espaço. Tá? Então, a nossa carreira vai ser basicamente isso. Então, faça a sua carreirinha aí. Se perceber que tá repuxando, gente, coloca mais correntinha aqui, já falei pra vocês, né? Nas carreiras anteriores. O meu está ficando muito bom assim. Lembrando que eu estou trabalhando com fio 100% algodão, tá? De repente, se você estiver fazendo em barbante, ele vai dar uma repuxadinha. Coloque mais correntinhas daí. Não tem problema, tá bom? Abri a imagem aqui um pouquinho pra vocês verem como que ele tá ficando. Olha que lindo, gente. Olha esse caimento, tá? Vamos continuar. Então, eu fechei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar altura do meu ponto alto. Vou laçar o meu fio e aqui nesse espacinho de uma correntinha, eu vou estar colocando dois pontos altos. Sobre esse ponto alto à frente, eu coloco um ponto alto também. Próximo espacinho, dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. É dessa forma que nós vamos trabalhar por todos esses pontinhos aqui. Ficaremos com 25 pontos altos, tá? Nessa carreira, você terá a impressão de que seu trabalho vai embabadar, mas relaxa, que é normal, tá? Fiz uma correntinha aqui. Vamos continuar fazendo a diminuição aqui dos três pontos altos. Relaxa, que é super normal. Na próxima carreira, ele vai abrir, tá? Então, tiramos tudo junto. Uma, duas. Próximo espaço, a gente repete aqui. Tiro tudo junto. Agora, uma correntinha de espaço e vamos repetir aqui os pontos altos da mesma forma que eu te instruí agora, tá? Pra cada espacinho aqui entre um ponto alto e outro, você vai pôr dois pontos altos e vai trabalhar ponto sobre ponto até o final do leque. Faça aí a sua carreira dessa forma. E eu já volto aqui pra gente finalizar essa carreira e iniciar a próxima juntas. Chegando aqui ao finalzinho, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, que usamos para dar a altura do nosso ponto alto. Já vamos levantar aqui três correntinhas. Uma, duas, três, pra dar a altura do ponto alto. E mais uma, duas correntinhas pra espaço. Vamos laçar nosso fio, vamos pular dois pontos de base. E colocar um ponto alto no terceiro. Uma, duas correntinhas, pulamos dois pontos de base e colocamos um ponto alto no terceiro. Vamos fazer dessa forma, tá? Por toda a nossa extensão de pontos altos aqui em cima desse leque. Então, ficamos com oito espacinhos aqui. Agora, a gente faz uma correntinha. E bem aqui no meio, a gente vai fazer a nossa última diminuiçãozinha aqui dos três pontos altos juntos. Vocês já sabem que são três pontos altos sem terminar e agora a gente fecha tudo junto. Uma correntinha de espaço, vamos passar para o próximo leque e trabalhar da mesma forma. Um ponto alto... Trabalhe dessa forma aí sua carreira todinha. E eu já volto aqui pra gente finalizar essa carreira e iniciar a próxima. Chegamos aqui ao finzinho da carreira. Vou dar minha correntinha de espaço, já dei minha correntinha de espaço. Vou contar na terceira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo novamente. Vamos subir as três correntinhas pra dar altura do ponto alto. E agora, dentro desses espacinhos aqui da carreira anterior, nós vamos colocar três pontos altos. Então, tem um... Dois... Três. Cada quadradinho, três pontos altos, tá? Repita esse ponto alto. E trabalhe os três pontos altos novamente, dentro do próximo quadradinho. Por todos os quadradinhos aqui do leque, tá? Será dessa forma. Então, faça aí, eu já volto aqui. Fica dessa forma. Agora, a gente faz uma correntinha. E bem aqui nesse último motivozinho, a gente vai colocar um ponto baixo. Uma correntinha. E vamos tornar a trabalhar nossos pontos altos aqui por cima dos espacinhos. Três pontos altos pra cada quadradinho e ponto sobre ponto. Essa vai ser a didática da carreira todinha. Então, vamos trabalhar aí. E eu já volto. Fechei com ponto baixíssimo já. Vamos subir três correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. E mais uma, duas, três correntinhas pra espaço. Vamos ficar com seis correntinhas aqui. Vamos pular três pontos de base. No quarto, a gente vai colocar o ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. Pulamos três pontos altos e no quarto, colocamos o ponto alto. Vamos aumentar aqui. O tanto de pontos altos que vamos pular. Tornamos a ficar com oito quadradinhos. Chegamos aqui na união, né? Vamos unir um leque com o outro. Sem dar correntinha alguma, tá, gente? Já colocamos o ponto alto no próximo leque. Uma. Uma, duas, três. Correntinhas. E um ponto alto. Gente, então, chegamos ao final da carreira. Na terceira correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos caminhar aqui com mais... É, por mais uma alcinha da correntinha com ponto baixíssimo. Por mais uma. Duas alcinhas. Vamos levantar aqui uma, duas, três correntinhas. Mais três correntinhas aqui pra dar espaço. Próximo quadradinho, vamos colocar dois pontos altos. Dois. Ficará dessa forma. Agora, uma, duas, três correntinhas de espaço. Próximo quadradinho, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Próximo quadradinho, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Então, faremos assim. Quando você chegar aqui nesse último, ó... Antes do de passar de um para o outro, você vai fazer uma, duas, três... Quatro correntinhas. Vai laçar o fio e vai colocar um ponto alto. Sem dar correntinha, laça o fio e já passe para o outro motivo à frente, ó. Para o outro espacinho. Agora, faça uma, duas, três, quatro correntinhas. Espaço à frente, dois pontos altos. Apenas na junção dos leques ali, a gente vai colocar quatro correntinhas antes e quatro correntinhas após o ponto alto. Após fechar com o ponto baixíssimo na terceira correntinha, vou caminhar mais uma correntinha aqui... Na frente com o ponto baixíssimo. E agora sim, eu vou levantar uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. Mais uma, duas, três correntinhas pra espaço. E aí, eu vou vir aqui dentro desse quadradinho aqui, ó. Vou trabalhar sete pontos altos aqui dentro. Então, eu tenho dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Sete... Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo esse espaço à frente. No próximo, eu trabalho novamente sete pontos altos. Quatro... Cinco... Seis... Sete... Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse espaço à frente. No próximo, eu repito sete pontos altos. Um... Então, eu fiquei com três motivos aqui de sete pontos altos, ó. Três sequências. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Laço meu fio e venho aqui nesse último espacinho antes do Vzinho. E vou fazer um ponto alto. Sem dar correntinha, eu venho trabalhar aqui no meio, ó, dessa união. Vou fazer um ponto alto e não finalizo. Faço mais um ponto alto sem finalizar. Mais um sem finalizar. Fiquei com três pontos altos na agulha. Agora, eu retiro todos de uma vez só. Sem dar correntinha. Eu já parto aqui pra esse espacinho à frente e coloco um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. E volto a trabalhar aqui os sete pontos altos por três vezes. Dois, três. E sempre nessas... Nesses cantinhos aqui, ó, que a gente... Trabalhou, né? Nesse detalhe aqui, digamos assim, você vai fazer dessa forma. Faço assim pela carreira todinha e eu já volto aqui para finalizar essa carreira. E vir trazer o nosso acabamento. A última carreirinha do nosso centrinho de mesa ou tapetinho, tá bom? O alto falso, pro nosso trabalho ficar bem legal, ó. Então, a gente faz assim. Dá uma laçada, duas laçadas e segura. Introduz aqui. Bom, está pronto o nosso ponto alto falso. Agora, eu faço mais um ponto alto falso. Um do ladinho do outro, tá? E agora, eu laço o meu fio e vou trabalhar aqui esses sete pontinhos altos, mas pegando aqui por trás, tá? Ó, se você olhar aqui por trás com atenção, você vai perceber que temos uma terceira alcinha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se focou. Vai ser nessa alcinha que nós vamos trabalhar. Vamos fazer pontos altos. Só que pegando por ali. Então, nós vamos trabalhar ponto alto pra cada ponto alto aqui. Só que pegando naquela alcinha de trás. Eu faço assim, ó. Eu levanto bem, viro, ó. Que aí fica bem fácil a visualização, ó. Tá vendo, ó? Pega com mais facilidade, daí. E aí, ó. Ó, vai ficar esse relevo das correntinhas aqui na frente, ó. Vai formar esse relevinho e vai ficar bem legal. Agora, eu laço o meu fio e trabalho por cima aqui, ó, fazendo um ponto alto. Por cima das correntinhas, tá? Então, um ponto alto. Dois pontos altos. Sem dar correntinha, novamente, eu pego aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. E agora, eu repito os sete pontos altos aqui, só que pegando por trás. Deixa eu ver se tá focando. Pegando aqui por trás, naquela alcinha que eu mostrei pra vocês, ó. Um. Agora, a gente pega aqueles pontos altos aqui por cima. Um. Dois. Novamente, eu pego lá os próximos dois pontos altos da carreira anterior. Dois. Vou repetir os sete pontos altos aqui, pegando por trás. Colocar aqui. Vamos colocar um ponto baixo, tá? Próximo ponto aqui, que é os três pontos altos fechados juntos, vamos colocar mais um ponto baixo. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos no mesmo lugar, colocar um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vamos voltar no mesmo... Lugar e colocar um ponto baixo. Agora, a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco, cinco correntinhas. Ficará dessa forma, ficará um detalhezinho, ó, tá? Bem bonitinho. Agora, sem dar correntinhas, a gente dá aqui, já laçamos o nosso fio, vamos trabalhar aqui nesses pontos altos. Novamente, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. E aí, tornamos a trabalhar aqui os sete pontos altos, pegando apenas na... Na alcinha de trás do ponto aqui. Então, gente, faça a sua carreira aí, que será baseada nessas instruções, só repetição, tá? Quando você chegar aqui... Você vai ter finalizado o motivo, né, da florzinha, da folhinha aqui. E aí, vai fechar com ponto baixíssimo, bem em cima desse ponto alto falso que a gente fez aqui. Feche com ponto baixíssimo e arremate o seu fio. Esconda bem aí o seu arrematezinho e estará finalizado. Até o próximo vídeo.